As autoridades, as autoridades de tudo quanto é município, pede para o povo em geral, primeiro, respeitar os decretos municipais, não é? Não fazer aglomeração, não fazer churrasco, não fazer festa, não fazer isso, não fazer aquilo. E quem deveria dar o exemplo? Fala pra mim. Todo mundo, claro. Todo mundo, sim. Só que os políticos que fazem o decreto deveriam dar o maior exemplo, não é? Não é eles que deveriam dar o maior exemplo? Olha, isso não aconteceu em Paranacite. Você vai falar, Salsicha, mano, onde é Paranacite? Eu explico pra você onde é Paranacite. Paranacite fica ali entre Nova Esperança e Colorado. Uma cidade grande, bonita, que tem ali. O vice-prefeito da cidade, ele fez um churrasco, uma festa no final de semana, chamou alguns amigos, tinha familiares também, até um deputado estadual de Maringá participou da festa do churrascão. Ei, moçada, não é momento de fazer churrasco, não. O povo tá trancafiado em casa com medo do coronavírus e vocês, políticos, mandando o povo ficar em casa. Aí alguns quebram a barreira e faz festa. Que vergonha, hein? Que vergonha pra esses políticos, hein? Só que o vice-prefeito já levou uma multa e a reportagem com todos os detalhes. Vem comigo. Não só Paranacite, mas toda a região. Não, coloca a reportagem aqui, ó, no balanço geral. Você, Evandro. O vice-prefeito de Paranacite foi multado pela Vigilância Sanitária do município por descumprir um decreto municipal e organizar um churrasco na própria casa. O caso ganhou repercussão após a publicação desta foto na rede social do próprio vice-prefeito. Na imagem, Rodolfo Vismara aparece ao lado de amigos, incluindo o deputado estadual, soldado Adriano José. Nenhum dos convidados estava utilizando máscara no momento da foto. O encontro ocorreu no último sábado, 18 de julho, um dia depois da prefeita ter emitido um decreto restringindo a realização de eventos particulares. Confira o trecho do documento no artigo 2º. Fica proibido a realização de eventos particulares, familiares, tais como festas, churrascos e afins, sendo permitido somente com pessoas que residem na mesma residência, estabelece o decreto. Nas redes sociais, o vice-prefeito ainda escreveu que o decreto foi publicado depois do encontro realizado na casa dele, quando, na verdade, o documento entrou em vigor no dia 17 de julho, ou seja, um dia antes da foto. Por telefone, nós entramos em contato com o vice-prefeito da cidade de Paranacite, Rodolfo Vismara, do MDB. O vice-prefeito não quis que a gravação que nós fizemos fosse levada ao ar, mas esclareceu que irá quitar, pagar o valor da multa emitida pela Vigilância Sanitária, em R$ 2.742,00, e que já está procurando a assessoria jurídica da prefeitura para tentar parcelar esse valor. Vale lembrar que o vice-prefeito tem um salário de mais de R$ 4.000,00. Nossa equipe também entrou em contato com o deputado Adriano José, que afirmou que esteve em Paranacite, no sábado, na hora do almoço, participando de um churrasco na casa do vice-prefeito, onde eles estavam discutindo recursos para o município. Ele disse ainda que todos estavam de máscara e que só retiraram para fazer a foto. Tá aí, volta ali aquela última imagem, da fotografia, só para vocês verem ali a fotografia. Aqui está o vice-prefeito, ele que foi multado. Põe a tela cheia para o povo ver lá, ó. Aí, ó, do ladinho ele fez uma selfie, né? Do ladinho está ele e ele aparece porque é o vice-prefeito do município e ele que levou a multa. E no meio aí tem um monte, olha o tanto de gente que tem. E lá no meio está o deputado estadual Adriano José. Adriano José, você como político não pode, tem que ter cuidado, tem que cautela. A gente sabe que tem que visitar tudo, mas não é momento de participar de churrasco, né? Entendeu? E aí quer falar para mim que, ok, só tiraram a máscara para tirar a foto, tá bom? Então vocês tomaram cerveja e, ó, cerveja daquela famosona de agora aí, em cima da mesa aí. Que jeito vocês tomaram cerveja? Como é que vocês estão comendo a carne que está picada na tábua aí? Está todo mundo de máscara? Ô, moçada, vamos ser real, né? Jogar real com o povo. Pelo amor de Deus. Tá bom? A gente tapou o rosto das outras pessoas porque a gente não sabe se tem menor de idade aí no meio, né? E a gente não sabe quem é as outras pessoas. E quem levou a multa também foi o vice-prefeito com churrasco. Foi na casa dele. Entendeu? Aí ele pegou e falou assim que vai entrar com o advogado para parcelar a multa que ele levou lá. Ô, moçada, vamos saber respeitar.